Boas pessoal daqui nuclear estou aqui com mais um vídeo de minecraft adventures e este é o terceiro episódio e já fiz muita coisa a farm já está quase construída agora no minimap ali em cima no canto superior em cima ai onde eu tenho tipo uma bússola tem tipo coisas vermelhas e brancas e azuis as vermelhas tipo são os monstros e os brancos são os animais e os azuis são lulas deve ser branco também mas pronto não foi o que fiz nem o que é já fiz muitas alterações já pus vidro aqui ainda não acabei tenho de ir buscar mais aqui fiz esta pedra pus assim aqui onde tenho terra talvez punha como é que se chama a pedra de areia aqui eu com a minha super pá de pedra eu apanhei neve e fiz blocos de neve e vocês não fazem ideia ou fazem a minha ideia é fazer um boneco de neve yeay já estive a pôr isto pus a pedra do creeper não sei se fica bem ou não depois escrevo nos comentários e um creeper outra vez olha estou outra vez pelo menos pelo menos fez encontrar-me ferro diamond já estive a explorar um bocadinho a mina patrei lava bom sinal mas não encontrei diamond só apenas sim só apenas ferro mas não foi foi para em 5 quantia isso tive que mudar porque o creeper estourou deixa partir isto ou deixa partir isto parece que a cauda ficou melhor graças ao creeper creeper obrigado não foi não eu acho que ainda tenho tunis blocos de neve pois tenho tenho 2 animação no tem 4 m tota já acabou outra vez eu acho que tinha e estava nova ok fazer outra toca mexer vamos lá fazer a pá assim a pá eu acho que é melhor partir assim pois fica melhor não eu acho que devia ter oh deixa estar ei não preciso de 3 só preciso de 1 vamos lá vamos lá fazer uma pázinha está bom a pá foi o intern que eu fiz mais mas ok 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 está aqui eu aqui também tenho que arranjar para não ir sempre a água deste lado esqueci de trazer a pedra para por aqui o que é que havia mais vamos lá buscar mais areia vamos lá sıvê ai minimap minimap Vamos ver o rossinho NÃO Já deve estar bom da areia Epa eu também não vou fazer 37 de vidro Até posso Aquele vidro fininho Também ficava Fixo Mas é o que fica esta É que está neste momento Espera Eu tenho carvão Não tenho Eu tinha muito Não Então vamos minar o que está aqui Não é deste lado É aqui E eu topei Tô minando o carvão Gosto tanto de minar carvão Gosto tanto de minar carvão Ah já tenho Deserto de carvão Deixa-me recolher Para dividir Deixa-me ver são Seis, seis, oito São oito Um 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 Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Tum Tum Eu gosto muito de dividir Pronto Estes dois Três Vai ter que ficar assim Só um Aqui não tem Então Olha Ai Ok, I'm alright Pronto e este só tem 1. Ok. Vamos dividir a areia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ai. Tu 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 tu. Já não me dá isso. Ok. Vamos começar por aqui. Ai. Ó. Pronto. Olá. Ok. Deixa eu estar. Tiras. Pronto. Está bom. Ai. Quem é o meu amigo? Ela está trabalhando bem. Vidro. Olha. Este já está. Este também é posto. 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 Muita coisa vermelha A ver se não está aqui ninguém Tipo chamado Creeper E agora... A ver se não me engano Prontos E aqui 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 E aqui Agora deste lado Já me enganei Ai também só saia no farmal E mais este e mais este Tá só falta a porta Espera aqui Fica melhor assim Já estão o esqueleto a chatear Eu vou morrer Não Não vais Ande super Agora dorme No chão Também Olha O esqueleto está a vir Olha Eu já estou sem medo Não tenho comida É Uma Hum Hum Ah já fiz um pouco Há... O que é que eu fiz? Eu não fiz mal a ninguém Estava tudo bem implantado O que é que eu fiz? Eu não fiz mal a ninguém E depois faze-me isto E ainda por cima não furei A minha porcaria De vidro folga Pensa que é rápido fazer Creeper Creeper não foi Muito Muito Como eu disse Não sei pronto Muito não sei pronto É assim Fica assim É muito chato Creeper O dever ter feito isso Agora vais morrer Ou talvez não Como é que eu não consigo sair daqui Olha aqui Olha aqui alguém Chamado Chamado Chamada olha aqui O que é que eu tenho Um Te amo As minhas Fiquei O que é que eu tenho O que é que eu tenho A Vijay Ah, pelo menos usou as sementes Ah, deu 3 Olha ali já cresceu Deixa-me andar animado para não partir Pronto, já tenho mais sementes Finale Ai Já não posso ver isto construído Fogo Criper pensa que eu não tenho trabalho Para construir uma coisa tão bela Ai 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 Está aqui a pedra E agora E agora quem devia construir O Creeper O Creeper é que devia construí-la Direitinho Com o vidro e tudo Estou a pôr areia? Quem mandou? Fostou chefe Ai fui Ai fui Ai 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 O Creeper na mercada da terra Só destruindo Os meus blocos Que eu estou sempre pondo Não estou a passar Estava tudo a correr bem Veio um Alguém chamado Creeper E arrebentou É impressionante É impressionante não é? E agora só quero é vidro 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 Que bom erro 4 4 4 4 4 4 4 4 Espero bem que me deia Eu não sei o que é que eu vou fazer mais Olha Eu já tenho aqui um pouco de vidro Pelo menos Ainda bem que não saiu a forma toda Nem as sementes Ou se não O Creeper O Creeper tem medo de mim Ou se calhar até não Ele dever era morrer todos os dias O Creeper tem medo de mim E as portas E as portas as ponho no final do vídeo Só quero lá mostrar a minha vida Eu acho que estava quase a encontrar uma dungeon Mas não encontrei nada É que eu estava a ouvir tantos zombis Tantos zombis Ou era uma gruta Não sei o que que era Prontos Ora Sobrou o vidro que eu tinha A bocada Isto é grande LOL Até a minha cama trocou Era aqui Agora é aqui Mas pronto Vamos lá mina Já que vocês Não sabem poder Já que vocês não sabem poder Não sei Se eu desço para ver É aqui Não é? Não é aqui onde tem o carvão Tu 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 Ai esqueci Esqueci as chaves Olha aqui quem temos aqui A lava A lava Aqui onde tinha o ferro Era 1,2,3,4 4 gru de ferro Então É pena que não encontrei Diamante Diamante Era o melhor Mas como Eu estou No 38 E já tem lava Oh Vamos sair Mas é daqui Antes que eu faça as maneiras É aqui É Ai E estava a vir um zombie Fogo Está tudo vermelho Está a contar Pela da mina Ou o que? Eu não sei se isso conta Pela da mina Não sei Não deve ser A escuridão Aparece Já estou a ver os zombies Já estou a ver os zombies Eles estão por aqui Tenho a certeza Uou Oh Oh my fucking god Pois que ela está abugada Por isso não há nada que terminar Ela está a contar Pela da mina E aquele creeper está abugado Estão na camada 11 Fogo Aqui já tem de ter diamante Este está abugado Deixa-me sair E agora eu tenho medo de cair na lava Haha Estava abugado Ainda bem Menos gente Eu tenho medo Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Claro tenho de ir Estão-me a chamar? Eu não quero cair ao ar Diamante, pode? Isso daqui tem lago É capaz de meter diamante. Diamante, onde você se meteu? Lápido azul. Não sei se é melhor ou menor. Estou a ter sorte neste mundo que criei. Mas primeiro estou sem medo. Ai que susto. Assusto-me tão rapidamente. Ouro. Ouro. Ouro, lápis azul, redstone. Aqui tenho certeza que tem diamante. Ninguém me empurra. Não quero cair na lava. Espero bem que não esteja aqui nenhum mosquito. Para me empurrar. Eu quero comer. Claro. E já não consegui recuperar vida. Ai ai ai. Foi bom encontrar este grande. Ouro. 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 Daqui a pouco estou a perder vida Aqui é o carvão Ai 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 Cheguei! Vivo! Ainda por cima vivo E está à noite, opa Não achei que tem de estar à noite Ok, preciso de 12 tábuas Ou madeira, como queira Eu estou a dizer tábuas Porque é mesmo tábuas Ai só parece um creeper Para me matar Epa, agora está a fazer spawn De muitos monstros Vamos a crafting A minha casa agora Por dentro está melhor Não acham? Hum 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 Pronto As duas portas de madeira Rezem para não ver nenhum monstro Já sei que aqui está Ou é um creeper Ou é um muskeleto Ou é não sei o que Ai! O que? Não tem aqui nada por perto Espero bem que o creeper não esteja aqui outra vez Ok E pronto Fica assim Eu agora posso mudar A pedra Não acham Ok vou mudar Preciso Deixa-me Deixa-me cá ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É dez O que? Ah! Já me lembrei Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mas espero bem que não corra nada mal Aqui o um Aqui o um Aqui o dois Oh my god Enganei-me Tenho ir para cima do bloco Afinal Olha aquela porcaria toda Oh my god 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 Eu sabia que era um dez Só sei que Só que aquele Só sei que aquele Só sei que aquele Aquele meu louco falo Ok fica melhor Não fica? Fica Eu sabia Depois eu arranjo isto Ai deixa-me apanhar aqui Aqui Não for esta melhor Posso passar por cima Oh Olha quem temos aqui Como é que se chama? Como é que se chama? Esqueci-me Esqueci-me do nome Ok Fica no teu sitio Pessoal espero que tenham gostado deste vídeo De Minecraft De Minecraft Adventure Se gostaram Deem um gosto Se não gostaram Ponha não gosto E se gostaram muito Ponha um gosto mais favorito Então Eu 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 Fui Bye-bye Estou Seja O Tchau 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 Obrigado.